Pobre velha música, não sei porquê, agrado, enche-se de lágrimas meu olhar parado. Recordo outro ouvir-te, não sei se te ouvi nessa minha infância que me lembra de ti. Com que ânsia tão raiva quero aquele outrora, e eu era feliz, não sei, fui outrora, agora. Sol noro dos dias vãos, cheios de lida e de calma, aquece ao menos as mãos a quem não entra na alma. Que ao menos a mão, roçando a mão que por ela passe, com o externo calor brando, o frio da alma disfarce. Tchau, tchau. Tchau, tchau.